A vida me fez em frente Por querer seu bem E eu sou só um ninguém Inspirado pra ser alguém Eu tô mal, mas tô canto Vai da merda, vai da merda 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 Chega mais perto E aí, quem vai começar essa budera? Vou cair, chega mais Lia Versus Christian, Lia começa Oh, oh, oh Soltem mais na lima Wow, 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 wow Aí, quando eu quiser batalha Vocês dizem aldeia, batalha Aldeia, batalha Quando eu quiser batalha Vocês dizem da aldeia, batalha Batalha, batalha Aí, você é conhecido matando farioca Mas hoje você vai sair pulando igual pipoca Porque eu achei a panela que vai tá quente Pra você ver como que o bagulho é fervente Hoje eu vim com sangue no olho E hoje eu vou te matar igual eu tô matando piolho Muito rápido e prático demais Pra você ver como que você é eficaz Até porque, mano, você aqui não se esqueça E você é tipo piolho Ninguém quer mais ver na cabeça Porque todo mundo acha muito engraçado e zoado Você pra mim é um relaxado Até porque não pega nada Quando Christian abre a boca é só motivo de piada Mas só que, mano, eu te ensino Você que faz piada Mas eu que sou o palhaço, o assassino Você é louco Você é louco Joga energia Pum 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 Você falou até uns bagulho de piolho Falou que você tá até com sangue no olho É um bagulho louco, meu mano Você é horrorosa Você só mata seu piolho quando pintou o cabelo de rosa Sério? O cabelo dela é rosa Quem disse que tá bonita? Você tá horrorosa Olha esse assassino Olha as ideias Sinceramente você disse isso pra plateia É batalha da aldeia É batalha da aldeia Na minha vida inteira nunca vi uma coisa tão feia Palhinha Barulho parece uma aldeia Barulho parece uma... o Christian O ZERO Christian Aqui vai moleque doido Wow Joga energia Vem Vem Todo mundo vem É a Lia que grita pra caralho quando rima Sinceramente, a plateia se desanima Ela tenta rimar, a voz dela desafina Aí é de diga, por favor, coloca um autotune pra essa mina Pra pensar em ajuda junto aqui com a plateia Sinceramente, daqui a esse lugar é a estreia Ou não, eu mando aqui pra tu Cabelo rosa, cê acha que vai me ganhar? Não, cê pensa igual a Pink Dick Du Cê vai pensando, pensando, pensando em pá Com certeza contra a minha, assim você não vai aguentar Você pode até tá suando, meu mano É um bagulho bem louco, o clima aqui tá esquentando Por isso que eu falo agora, aqui nesse jogo O clima tá quente pra porra, também a Lia porra, pegando fogo Eu não deixava, Lia, eu não deixava Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aí O meu cabelo é rosa mesmo, o osso é vacilão É da mesma conta das flores que eu comprei pra porra do seu caixão Você me pede aqui dessa potência Até porque você faz essa porra pra audiência Mas agora o seu mundo desaba Eu com fogo na bunda e a sua mangueirinha nunca apaga Eu quero que me ganhe demais E você me conta que o pé sempre que cresce Tá fazendo essa cerca e a gente quer me sentir Mas agora eu que vou, ah Mas só que mano, você é vice a outra vida Você falou que vai te matar, mas depois da morte usa essa outra vida Você não aguenta aqui nessa potência Até porque mano, você tá com existência Você falou até do alto do túnel Mas sua voz é pro mocha que tem que aumentar o volume Mas só que você fala aí, eu não tô ligando Você não é humano pra amar, vive moscando Terceiro, 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 terceiro Aaaaaaah Como é o mundo? Como é o mundo? Uou, 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 uou Primeiro Mas tá suave, quer roubar, não empolpar Vou pedir a vibe de novo, ó Todo mundo, todo mundo É ali a corra, vou pegar no fogo lá do Rio de Janeiro Ela mesmo disse que tá louca pra dar pro bombeiro Mas ideia, você falou que eu sou o cara O rapado do seu fogo, fora ali que eu provo ao contrário Eu vou dar pro... Iau, iau, iau Aí, posso até dar pro bombeiro e pro mando pimenta Mas eu não percebo que a potência tu não aguenta Eu tô dando prazer, eu tô dando prazer Por isso que mais detalhe eu vou ser o amigo Ela disse que a potência o quicha não aguenta Por isso que eu falo que agora você lamenta Sinceramente eu vou ter que explicar Cê pede pra porra, quando eu te comi precisei de um bom ar Ah, não é esgulacha, quando você for me comer Tem que levar um pinto de borracha Por isso que eu falo que agora eu tô dando uma bagulacha Ela falou de pinto de borracha Sinceramente não é biscoito ou é bolacha Não bagulho agora que você é meu freguês Ela falou atrás mesmo porque eu aguento dois de uma vez Não, não venena, eu falei pra tu trazer É porque o seu pinto tava muito pequeno Ela falou que eu tô dando prazer Por isso que você vai ver que você não aguenta a essência Ah, cala a boca que aqui eu não presto Acabou, cala a boca Vamos lá, vamos lá O robô não parou aí Barulho para as irmãs do Christian Barulho para as irmãs da linha Satisfação com a milha noite